Eu já estou chegando, tente conter a invasão, não, não, nossa pegaram ela galera, estamos com uma invasão de Velociraptors, parece que a Blue e a sua companhia se procriaram e agora nós temos uma super massiva invasão de raptores ou uma super população de raptores. Nossa, eu vou tentar parar eles, aqui tem um que eu estou vendo já, vai pegar um Cabretossaurinho e eita, nossa, invadiram completamente o nosso complexo, eu vou ter que parar aqui, vamos lá, vamos pousar, tem muita pessoa ali caída, nossa, eu vou tentar salvar aquela ali pelo menos, vamos lá, gira, 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 agora tem uma arma embutida na nossa, ali ó, toma, acertei, salvei, não, não consegui salvar, ah, mais um tiro, mais um tiro, aí, caiu. Cai, 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 não, não, não consegui salvar, não, me desculpe, eita, eu vou ter que, não galera, a gente está perdendo todo mundo, a gente vai perder esse safari, o Vale Encantado vai ter que chegar ao fim agora, com essa super invasão, nossa, eu vou conseguir contê-la, eu vou tentar pousar aqui, vamos lá. Aqui, Steve, por favor, me espere, tente se proteger aqui, enquanto eu vou averiguar o local. Entendido, líder. Vamos ver, eita, nossa, olha só, tem quatro, cinco raptores aqui, tem mais um aqui, tem mais dois aqui, tem mais um aqui, tem um aqui no meio da floresta, é muito raptor, caraca, muito raptor, é uma mega hiper invasão. Eu não suporto, mas... Eita, e agora, como é que a gente vai conseguir parar isso? Já temos dez aqui, a invasão pior é aqui no meio. Ih, rapaz, vocês viram os helicópteros que estavam tirando alguns dinossauros? Provavelmente estão evacuando a ilha já. Ainda temos alguns herbívoros, vamos lá, vamos tentar chamar o Steve aqui, pra poder tranquilizar esses dinossauros, tentar salvar pelo menos o máximo possível. Olha, aqui já estão tretando, eita, eita, aguente firme, eu vou tirar vocês daqui. Vamos lá, vamos tentar levar pelo menos pro Jurassic Park, o nosso outro parque. Nossa, caiu aqui, ó, o Scar eliminou. Tadinho. Vocês podem ver também que, pelo que parece, a gente perdeu aquele deserto, a parte da pedra aqui, eita, nossa, invadiu demais, olha só. Tá tudo destruído, foi só a gente sair por, não sei, uma semana, duas semanas, e tudo isso aqui foi completamente destruído. A gente perdeu tudo, tudo virou meio que uma savana aqui, pelo que eu tô vendo. Não tem como a gente parar isso, à medida que a gente vai derrotando algum outro Velociraptor, mais deles vão se criando, olha só. Caraca, aqui, eu vou ter que tentar... Nossa, o Steve agora, ele tá ocupado, paralisando ali os dinossauros. Olha, a só tá indo atrás da outra ali. Não, vai pegar ela. Não, eu não tenho o que fazer. Só assisti, infelizmente. Pegou. Eita. Os raptores estão fazendo a limpa, pelo menos a gente deitou um aqui. Olha, a só tá caindo aqui do lado da outra. É uma mega invasão. Olha quantas pessoas... A gente já perdeu o funcionário, inclusive, aquela que atendia e falava com nós pelo telefone. A gente perdeu, galera. Perdemos. Os caras estão aqui, ó. Só observando. Os raptores estão conversando entre si. Nossa, cadê a Blue e a Echo? Tem que achá-las. Tá, depois eu falo pra minha equipe levar esses aqui, ó. Que já caíram. Onde é que tá a Blue? A Delta tá aqui. Beleza, a Delta tá aqui. Eu vou ter que mandar pegar ela. Vamos lá. Vamos tentar paralisar, pelo menos, os principais. Não tem como a gente parar todo mundo. Vamos ver? Vamos ver, Charlie. Aqui tá Charlie. Vamos parar, Charlie. Cadê? 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 Nossa, galera. Não tem o que fazer. Eu vou ter que bombardear a ilha. A Blue tá aqui. Ah, não, Blue. Por que vocês fizeram isso? O que aconteceu? Será que foi a Blue mesmo? Eu recebi meio que picotada. Não deu pra entender. Será que, na real, é uma invasão de raptores e não uma superpopulação? No caso, filhos da Delta da Blue? Eu não sei. Caraca, tô destruindo tudo. Tá todo mundo correndo pra lá e pra cá. Tá uma loucura. Eu vou ter que bombardear a ilha. Eu vou tentar salvar o máximo de pessoas e funcionários possíveis. Na verdade, pessoas, né? Funcionários são pessoas. Mas eu vou tentar salvar o máximo possível. Eu vou ter que parar aqui. Não adianta. Não vai dar tempo. Vou pilotar eu mesmo com licença, Steve. Deixa comigo. Vamos voltar. Preciso de você. Vamos tentar, pelo menos, salvar agora o máximo de pessoas possíveis. Assim a gente consegue fazer com que eles retornem com segurança. Eu vou montar o perímetro aqui e tentar derrubar todo o Volosiraptor que se aproximar. Olha, é só três Volosiraptor aqui patrulhando. Aquele ali. Vamos começar com ele. Sai daqui, bicho. Eita, nossa. Se a minha mira fosse boa ainda. Aí, acertei. Toma. Aí, esse aí caiu. Caiu. Beleza, derrubei. Nossa. Eu tenho que tentar deixar essa área livre. Pelo menos essa parte aqui da saída. Vamos ver se eu acerto e dou. Toma. Pegou. Beleza. Corre, 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 corre. Pode ir, pode ir. Pode ir vocês dois. Toma, acertei. Aquele ali. Toma, acertei. Ah, vou derrubar. Vou derrubar. Não. Nossa, atropelou ela. Tá, derrubei dois. Ah, não consegui salvar a tempo. Ela voltou. Não era para ter voltado. Nossa, estou vindo mais. Tem mais dois Volosiraptors aqui. Não, vai pegar. Toma, acertei na garganta. Na nuca, na verdade. Nossa, eu errei essa. Não. Ah, pegou. Estou fazendo o possível aí, ó. Consegui deitar outro. Beleza. Os Raptores aqui, pelo menos, eu estou conseguindo segurar. Deixa eu ver. Aqui tem mais um. Vou tentar derrubar esse perte. Ah, está fugindo já. Isso, foi embora. Eu não posso gastar também. Vou dar um tiro só de alerta. Pronto. Não quero gastar, né? Que nem eu falei já. Aí tem que segurar um pouquinho, porque são muitos Raptores. Eu só dei um tiro para assustar. O cara foi embora, então valeu a pena esse tiro. Mas a gente ter gasto. Ele está escondidinho, ó. Toma na perna. Vai cair sim, amigo. Vai cair sim. Vai cair sim. Aí, derrubei. Beleza. Perfeito. Aí, estamos bem. E tem Raptores caindo para o botelado. Está uma loucura. Lá. Tempestade? Nossa, tempestade. Ah, não. Com tempestade é pior. Toma, derrubei. Caiu. Aí, mais um Raptor que caiu. Consegui segurar aqui. Nossa, e é tornado. Ih, rapaz, tornado. Tornado. Uma construção foi danificada. Não, a gente está perdendo construções. Mas vamos ter que fazer. É assim mesmo. Ah, estou sendo empurrado. Será que está havendo tornado aqui? Bom, não estou vendo nada. A gente está livre de pelo menos tornado. Ou não? Não. Tornado, não. Não. Destruição total na nossa ilha. Ah, estou sendo sugado. Socorro. Ah, caraca. Está sinistro aqui. Não, fui jogado longe. Nossa, fui jogado longe. Estabiliza, estabiliza. Pronto. Beleza. Caraca, fui jogado longe. Vamos voltar. Está muito forte isso. Ali tem um. Ah, não vai ter como acertar. Olha, estou sendo puxado para o lado. Não, está tudo sendo destruído. Nossa, eu vou ter que abandonar a ilha. Infelizmente, eu salvei os que eu pude. Tudo está sendo danificado agora. Os raptores estão invadindo ainda. Olha só, a invasão. Tem mais raptores. Nossa, fui jogado para o lado. Não. Não, estou sendo sugado. Ah, estou sendo sugado. Não. Não, vou cair. Mayday, mayday. Nossa. Está sinistro isso. Nossa. Estou bem, estou bem, estou bem. Calma. Calma. O tornado está indo agora para o meio da ilha. Ih, doença. Agora temos doença. Pelo menos o tornado agora já se foi. Nós temos várias construções danificadas aqui. Muito danificadas. Perdemos praticamente tudo. Respira. Calma. Calma. Ainda tem algumas pessoas aqui. Pelo menos eu salvei a grande maioria. Estou vendo mais nenhum dinossauro aqui em volta. Então está tranquilo. Esse cara está lutando com o quilossauro. A gente não tem tempo para isso. Tem dois raptores. Nossa, eles vão pegar. Pegaram. Ah, não vai pegar não, amigo. Não vai pegar não. Não. Vai pegar. Ai, acertei. Não. Mais um tiro. Eu só pedi mais um. Não. Não consegui. É. Não para de entrar raptor aqui, sério. É infinito. O que está acontecendo? Toda hora eu atiro, mas brota mais. Vamos evacuar dessa ilha. Infelizmente perdemos. Vou ter que lançar um bombardeio aqui. Alô? É do governo? Sim. Podem bombardear. Infelizmente, esse safari já era. Não. Vamos embora. Vamos, quem sabe, encontrar um outro vale. Ou talvez voltar para o Jurassic Park, não sei. Vamos lá, vamos embora. Vamos evacuar daqui. Vou tentar resgatar aqueles dinossauros que a gente conseguiu. E é isso aí. Mas eu já vou indo. Pode ir, equipe. Resgate o resto. E vamos embora. Não deu para conter. Vamos lá. Amém. 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 Amém.